E aí, tudo bom com vocês? Então gente, chegou a decoração do meu quarto Ainda continua com o cabelo sujo, mas amanhã vai ser outro vídeo E a decoração que todo mundo já estava esperando Ainda está uma baguncinha, mas eu já organizei algumas coisas Que eu vou mostrar aqui pra vocês E já quero colocar meus ninhos, que eu estou ansiosa Eles já estão ali e já preparei ali na parede Vou mostrar pra vocês como está aqui Aí assim está um nicho, né, que vocês viram no outro vídeo Tem que decorar ali também, porque eu quero decorar E aqui está assim, aqui, o escrivão aqui em cima Achei esse negocinho que eu li, porque eu achei bem aqui Aí ali ficou, fiz outro baldezinho Coloquei meu papel de cor Ali está as tesouras, as canetas, porque eu achei muito apertado ali Aí eu coloquei esses dois, aí gostei E ali ficou meus postos, tinha uma caixinha que eu também tinha Aí aqui ficou, aqui ficou meus negócios de cartão Como é o nome? Cartão Identidade dessas coisas E minhas coisinhas aqui E aqui ficou assim, tirando isso aqui Porque isso aqui também, vou colocar na parede Porque eu quero que eu deixe eles pendurados Mas enfim, aqui também vou tirar esses amostras de perfume Mas aqui ficou meus negócios de brinco Colar essas coisas Aí ele ficou meu, aqui também vou tirar esse aqui, né Mas já está quase organizado Aí lá embaixo ficou bons besteiros, tá vendo? Minhas cartões são uma caixinha, um, pronto Aí daqui vai ficar, esse aqui vai ficar vazio Mas eu vou tirar Aí é que eu vou matar essas coisas, porque eu já vou colocar no lixo Então vamos logo para o lixo Porque aqui também já está sujo Aí sujeira as coisas que eu vou jogar fora Também esses baldes, esses isopor Aquele negócio ali de perfume jogar fora Agora eu quero colocar no lixo Consegui colar o Colar aqui, né Que está de boa Mas não vai cair meu celular Mas enfim, né Vamos organizar logo isso aqui Porque eu estou ansiosa Esse furinho aqui, tá vendo? Esse negócio aqui que eu desenhei de lápis Olha aí Para colocar os nichos Que eu estava testando como é que vai ficar os nichos E agora eu vou colar Colocar Vamos lá, gente Fixar meu outro nicho Olha, gente, eu vou nem ficar falando os dias Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa para fazer as coisas Mas não sei o que está acontecendo comigo Que eu não estou cozinhando até no meu quarto em um dia Acho que ela deve estar no 365 dias já Mas vou lá Ah, não vou mostrar quando está ali Ah, vocês podem me chamar de brega O que vocês quiserem Mas é que eu gosto de ter esses potes meio de tinta E da verdade eu queria colocar elas ali em cima Aqui em cima Aqui em uma prateleira reta E colocar elas tudo assim, olha Ficaram lindo Mas eu não tenho Então esses nichos também foi o que fiz Tá para ver, né Não está bem acabado Mas foi o que fiz Esses nichos Esse e esse daqui de baixo Tá vendo É feio de papelão E essas coisas Mas enfim Eu coloquei assim Porque era No outro No início Era dois nichos cheios de tinta Mas eu vou colocar só um E esse daqui Eu vou colocar ele aqui embaixo Decidi Assim Eu não sei qual colocou nesse nicho Mas eu vou ver depois Eu vou logo Colocar ele Como ficou lindo, cara Eu amei Nessa parede aqui Olha a bagunça da minha cama E eu daqui Eu amei, cara Tá lindo Olha como ficou Agora realmente eu não sei o que colocar nele Porque eu coloquei só tudo A tenta naquele Mas eu não sei Vou pensar aqui Aí gente Eu imprimi Esses papéis Agora que eu vi que é pouco É 489 Aí tem Eu acredito Desejo Eu tenho essas frases Assim Aí decorei Meu desenho favorito Jovens titãs E bobby esponja Que eu queria E esses Mas eu tenho imprimido Mais E tamanho pequenininho Tá vendo Vou imprimir Mas depois Eu vou ver onde eu colo eles Estou pensando em colar aqui Em cima da minha cama Tipo Entendeu Como se fosse uma penteadeira É isso Eu vou colar com durex Porque eu não tenho Dupla face Esqueci de contar Dupla face Então Vou fazer Aquele Burac É chato De enrolar Colocar no papel Pra ver se cola Aí Tenho esse daqui Vou tentar com isso mesmo Então Ficou assim Eu achei muito pouco Agora vou ter comprado mais Aí dá mais Tipo quatro Um aqui Outro aqui E outra fileira Aqui embaixo É Ficaria melhor Ou seis Quatro Cinco Seis É Vou comprar mais Gente Achei muito pouco Mas eu amei Olha isso aqui Deixa eu mostrar o que tem Como eu falei Eu botei o desenho Que eu gosto Trovas titãs Aí tem Esse aqui que eu achei lindo Aí Eu sou mais forte Do que meus medos Bob Esponja Good Vibes Only É O Da Playboy Ele da Playboy Se não me engano O William da Playboy Só porque Seus Progressos É tão rápido Quanto você gostaria Não significa que Ele não está acontecendo Continue Eu desejo Acredito Aqui da Lei de Atração Eu desejo Acredito Eu aceito Aí tem esse daqui também Só que Vai ficar muito Nada a ver Então vou colocar Em outro lugar Mas eu amei E vou comprar mais Então Gente Tá tudo Eu tenho essa Sozinha da Lua Que eu acho muito lindo Eu lembro que fiz Só que Tá sujindo Vou limpar ele agora É bem assim A Sozinha da Lua Eu vou colocar ele aqui Debaixo da minha cama Debaixo da janela Acho que ia ficar lindo Vou colocar ele ali Então ficou assim Acho que poderia ter A faixa do mais Aí eu tô pensando Ficou tipo A visão da cama Porque tá bagunçada Mas a visão da cama É legal Eu acho Mas o meu quarto Já tá pegando forma Aí já tá pegando forma Aí tem essas decorações aqui Que é esse Meu desenho da Ravina Que bichinho Que ela tá ali Eu amo a Ravina É a minha personagem favorita Tenho Esse E aqui Esse quadro Era pra colocar Aquele ali Às vezes Uma porta se fecha Mas o universo se abre Não ficou horrível Porque é preto Então realmente Eu vou colocar aí meu desenho Porque Eu já tinha feito isso E tirei Mas eu achei lindo O quadro com meu desenho E aqui tem uns Tem esse grandão Né E ele tem muita coisa E tem esses pequenininhos Esses negócio de bolo fofo Eu vou colocar ali Assim ali como eu vou colocar E tem esses circulozinhos aqui Que eu fiz Olha Diferenciado Borboleta Eu vou mostrar tudo na parede Tem várias borboletas Tem vários olhos gregos Tem esse daqui Do Bob Esponja Que eu fiz Olha Que eu achei lindo Que era três Bob Esponja Patrick Lula Bolusco Só que ficou tão feio Que eu joguei fora Mas eu vou fazer o Lula Bolusco ainda Pra colocar os três Porque eu acho lindo Mas tem esses desenhos aqui Que eu vou colocar na parede Foi tudo eu que fiz Então Vamos lá Então gente Tô aqui já Terminando Finalizando O quarto Eu já decorei ele Eu não vou mostrar muita coisa Porque eu quero que vocês vejam Num tour completo Mas eu vou mostrar Algumas coisinhas Enfim Eu terminei agora Da noite Eu só não tava gravando mais Por conta que Só descarregou né Fazer o que Não só descarrega rápido Aí não deu pra gravar muita coisa Mas eu já coloquei Tudo que eu queria colocar Num lugar Num lugar Mas tá faltando Ali né Que eu mostrei pra vocês ali Que Faltam mais fotos Que eu achei muito pouco Ainda faltam mais fotos E só E o E o principal Que vai chegar A Shopee É a LED Então eu tô esperando a LED Que eu vou tentar concluir Nesse vídeo Já LED Aí As coisas tudinho Eu esqueci de mostrar pra vocês As coisas tudinho Eu coloquei Eu colei com cola quente Porque com dura que tá tudo Caindo Aí me deu raiva Logo aí Queimei a mão Tá vendo aqui Essa bolha aqui Queimei a mão Bicho Me estressei Mas pelo menos já limpei o quarto Tá tudo limpinho Eita Eu só esqueci de limpar Esse guarda roupa A única coisa que eu esqueci Mas já colei Tudo Tudo que eu mostrei Eu mostrei a vocês Já colei tudo Vou mostrar aqui Só algumas coisinhas Mas eu quero que vocês vejam Tô dando um tour pelo quarto Que vai sair nesse vídeo também Aqui Aí eu vou trocar o foro Essa cama também Lá no Amanhã Amanhã não Segunda-feira né Porque eu só vou conseguir Colocar o LED Segunda-feira Depois só vai chegar Segunda-feira Aí eu forrei a cama E o chão também tá limpinho Que eu varri Só ficou aquela bagulha Que eu vou jogar fora E botei meu skate pra fora Que meu skate tava dentro Do guarda-roupa né E só Aqui não mudei nada Eu lixo da meus cadernos Ali eu coloquei Os livros do curso Porque eu fui botar a bolsa Pra lavar ali ó E só Aqui eu não mudei nada Aí Colei esses negocinhos aqui Que eu tinha de bolos Eu colei Aí ficou brinquinho Aqui ó Ficou lindinho Então é isso galera Aí aqui nessa parede né Eu coloquei O papelzinho aqui E esse negocinho Que eu quis colocar Então é isso galera Vou Vou aqui Terminar meu vídeo E É isso agora Até amanhã Até me de colocar as últimas coisas E eu finalizar logo esse vídeo Né Que eu tô ansiosa E como vocês também Deve estar ansiosa Gente Chegou aqui Ih O que eu tô mais esperando Cara A LED Ih Vou aqui abrir com vocês Deixa eu ver o que é isso aqui Uma caixinha Vem esse negócio aqui Da LED Ai o controle Que lindo cara Que lindo cara Aí eu comprei Duas LEDs Né Porque uma era 5 metros Aí eu comprei duas Aí aqui Nem tá assim Tem a outra caixa Com peda A mesma coisa né A mesma coisa Vou conferir Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Tá vendo É a mesma coisa Aí Vou ver a LED E agora a LED Cara como é fininho Ai como é fininho Ai que lindo Quero testar pra ver Se tá pegando Espero que pegue O cara Agora vou ver Vou ver vídeos no YouTube Né Como é que coloca Essa LED Porque eu tenho medo Porque tem esse Olha aí Deixa eu Olha o cara Esse aqui não dá pra nada não Muito pouquinho Aí Da minha mulher foi 15 metros Da minha foi 5 Mas enfim Meu amor de Deus Eita Aí Tem esse negocinho Aqui Tá vendo Esses dois Eu Um é pra conectar Pra o LED Ficar maior Porque Ele nunca vem Eu não sei como falar não galera Tem que dar uma pesquisada Como é que coloca Mas veio dois Veio dois não Eu comprei dois né Porque Aí pega ali É de 5 metros Aí veio dois Aqui Só Falou que tava vindo a fonte Mas a fonte nem veio Então vou ter que mandar Mensagenar no Shopee Porque tava dando Que veio a fonte E a fonte não tá aqui Aí repare Foi lá pra solidar de novo Aí vai dar aquele problema Vou ter que pedir reembolso Aí depois vai aparecer O cara que entrega Dizendo que errou Repare só Mas a mulher deve ser A mulher deve ser a mesma coisa A mulher É que tudo entrega Do mesmo jeito Por que pro cara não deu a fonte Deu como entrega Deu como entrega Deu como entrega agora Não foi Então pronto É como se fosse a mesma pessoa Pra entregar né Ela entregou não Aqui não tem fonte nenhuma Aí vai ter que mandar Uma mensagem pra central Depois vai ter que dar um rebolso Olha que lindo Será que ele vem com pilha? Só quebra Como é que vem? O que é isso aqui? Tem que ver né Então galera Chegou a ledera Isso que eu queria mostrar pra vocês Aí quando for colocar Acho que vou colocar só amanhã né Amanhã quando for colocar Sem a fonte né Eita parceiro Então não tem É aí quando a fonte chegar Cara porque ele disse que a fonte chegou E não chegou Abriu? Não Então não sei assim É quando a fonte chegar Eu colo aqui E coloco já nesse vídeo Pra terminar esse vídeo Porque meu quarto já tá lindo Ah é falta comprar As fonte ali que eu esqueci né Era pra ter comprado hoje Mas é isso galera A led chegou E eu tô muito feliz Então gente A gente tava aqui reclamando Eu e minha irmã né Que a fonte tinha marcado De chegar E não tem chegar Acabou de chegar E eu acabei de abrir no Instagram Então galera Não perdi Mas aqui Veio um em Nossa Ah veio aqui Meu acabadinho né cara Veio um em Esse aqui não Viu bem ou não Bem Mas ó Chegou as fontes A gente tava reclamando aqui Porque tava dando Pedida entregue né Eu até falei eu acho Mas aqui ó A fonte é assim Porque se falar Ai porque você não comprou aí Porque ele não ia achar aqui Então comprei logo no shopping Tudo junto Mas chegou Junto Porque era de lojas Separadas né Você viu Era de lojas separadas E chegou As duas juntas Então Tá cheio que cheio E agora eu tô ansiosa Pra eu colocar esse led Só que eu vou colocar só amanhã Como eu falei pra vocês Então gente Já estamos no dia de colocar led Aí da led Eu já vou colocar led Terminar a decoraçãozinha E vamos pro tour Que todo mundo tá ansioso Pro tour pro meu quarto Então vamos lá né Ela nem subiu Já coloquei mais negócio ali Vocês vão ver se eu não tô E Ainda não vai subir aqui E colocar o led Porque eu só não Não é minha Se você não quiser colocar Vamos lá né Que eu tô ansiosa De colocar esse led Pra ligar Vamos lá Então gente Acabamos de colocar Espero que pegue Meu Deus Eu tô muito nervosa A gente colocou Ali Tá vendo Peraí Ali As coisas As extensões Agora Chegou Ah deixa eu te mostrar pra ir Rapidinho Antes de tentar ligar led Aí eu coloquei Da tomada de cá Coloquei até lá Veio Eu não cheguei Tá lá em cima né Pra o led pegar bem Aí eu cheguei aqui Porque 5 metros é pouco né Aí ali Fez uma gambiarra de durex Porque ela não sabe Como colocar nessa Virada Nem fez gambiarra de durex Aí chegou só até aqui Deu Era bom se eu tivesse levantado Mais um pouquinho Daquele lado Eu tinha descido o led Um pouquinho pra cá Mais pra cá Mas eu já gostei Assim Então galera Agora eu coloquei Tem que colocar pra vocês verem Acho que a led tá lento Aí agora eu vou tentar ligar Tem que dar o controle Agora tem que ligar Cara é vermelho É o sensor O sensor Olha que lindo vermelho você ai que lindo gente ainda uma caixão dela é neão é uma gata aqui ficou neão mas olha que lindo o branco vermelho ai tem pisca pisca senhora tem esse mais lento olha vamos dar as cores e esse também né mais lento mais vermelho olha esse parece que ficou roxo olha esse ficou mais olha ele ficou mais é roxo olha tá vendo ficou mais rosa olha o roxo olha olha então acho que ela é assim rosa amarelo roxo o verde e água é esse ai tá vendo o verde e água ai galera o vermelho o vermelho o vermelho o vermelho é o melhor do mundo agora eu vou sair terminar aqui fazer um tour por esse quarto que vocês vão ver quarto como é que eu falo? quarto quarto não sei o nome do quarto depois eu falo então gente vocês que vocês estão muito ansiosos olha como eu tô feia miseria não sei que vocês estão muito ansiosos pro vídeo mas eu vou deixar pro próximo vídeo o tour do quarto que já vai ficar o vídeo completíssimo porque eu já mostrei muitos detalhes aqui nesse vídeo então eu sei que vocês vão me inscrito me crucificar me engolir me matar mas vai ter que ter o próximo vídeo só o tour completo literalmente pelo meu quarto porque meu quarto tá incrível eu acabei hoje e o quarto tá incrível então realmente vocês vão ver no próximo vídeo que é melhor com calma que eu vou mostrar o tour completo pelo meu quarto porque eu já achei esse vídeo bem longo né a partir do momento que já passou de 10 minutos pra mim já é longo então já tava dando 20 minutos já quase então eu já vou deixar pro próximo vídeo mesmo pra ser uma playlist só de desse uma playlist de reforma do meu quarto então até o próximo vídeo se inscreve deixa o seu like se inscreve no canal deixa o vídeo nos comentários pra deixa o vídeo pra postar mais vídeos então é isso beijão e até o próximo vídeo tchau